Dabove treinou movimentação e chute no gol, rumo ao jogo contra o Fluminense. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Baer, é o canal de torcedor para torcedor e se você é novo aqui no canal, por favor clique no botão vermelho de inscrever-se, deixe o seu like e se você tiver com o coração assim bem abrandado, já clique no botão seja membro, tem quatro planos de membro onde você pode ajudar e patrocinar o canal João Baer. E hoje o técnico Diego Dabove juntou os seus auxiliares para fazer um treino de finalização, visando o jogo contra o Fluminense, o jogo que está sendo chamado nas entrelinhas dos inimigos do triunfo, o Bahia há muito tempo sem vencer, o Fluminense numa crise infinda, então dois times com crise, vai dar bom, vai dar 0x0, ninguém vai ganhar e vai dar tudo certo. O treino de sexta, ele foi um treino muito marcado na parte de finalização e tática, onde o time teve um aquecimento com o Buscalha e depois foram com o Formica fazer uma orientação no treino de finalização, precisa acertar o pé. O Bahia está finalizando muito mal nos últimos jogos, já deixou de ser um dos melhores ataques da competição e hoje tem sido um ataque que faz pouquíssimos gols. A movimentação não teve pista nenhuma de quem deve enfrentar o Fluminense. O time que começou o treino de finalização, alguns minutos depois, fez parte da movimentação do campo 2 e quem estava fazendo o tático, desceu e deu continuidade a chutes no gol. Tem imagens desse treino e a gente vai mostrar essas imagens para você agora. Música 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 E quem falou também foi o volante Ranieri, que pode ser uma das novidades. Ranieri, que jogou o jogo contra a equipe do Grêmio, ele falou que quer ajudar e falou do momento difícil. Vamos ver a entrevista do Ranieri. Entrevista com o meio campista Ranieri. Ranieri fala um pouquinho sobre o seu jogo em Porto Alegre, fez sua primeira partida como titular da equipe principal. A sua sensação pós-jogo, óbvio que é tristeza pela derrota, mas pela sua atuação individual, como é que você se sentiu após aquele jogo em Porto Alegre? Música Acredito que o sentimento coletivo foi um sentimento de tristeza. A gente foi preparado para fazer um bom jogo contra o Grêmio, lutar contra eles lá. Porém, individualmente eu saí minimamente satisfeito pela partida que eu fiz. Acredito que tive um bom desempenho individualmente, mas se dependesse de mim eu teria trocado esse desempenho pelos três pontos e o triunfo lá em Porto Alegre. Queria que você pudesse falar sobre esses dias de Diego Dabove aqui no CT, como é o trabalho com ele? É um trabalho bem interessante. O Dabove chegou com bastantes trabalhos variados. A gente vinha de uma sequência meio amarga, uns resultados bons, uns resultados ruins. E depois que ele chegou, ele mudou bastante o ônibus da equipe. A gente conseguiu ficar com o astral mais para cima. São trabalhos que buscam bastante a intensidade da gente atleta e acredito que vai dar bons frutos, bons resultados aí na sequência. Queria que você pudesse falar também sobre o Patrick, vocês atuarem juntos ali, já teve a questão de Patrick atuar com o Jonas, com o Galdezani. Você se sente à vontade de jogar com ele, é tranquilo? Para você não ter problema se Dabove optar por isso? Eu me sinto à vontade de jogar. Com o Patrick ou não, para mim, eu quero estar em campo, eu quero estar ajudando meus companheiros. Mas o Patrick particularmente é um cara que me ajuda bastante, porque ele faz essa função ali também, de um, de primeiro volante. E tanto que no jogo a gente conseguiu alternar bastante de posição, a gente conseguiu trocar bastante. Às vezes a jogada balançava de um lado no qual eu não estava e ele poderia cobrir. Ele entrava na minha posição e eu cobria dele. Então a gente conseguiu alternar bastante, conseguiu revezar bastante ali. E é um cara que eu me sinto à vontade, assim como eu me sinto com os outros companheiros. Só que eu tenho uma facilidade maior para jogar, porque ele entende e faz bem essa função, tanto de primeiro como de segundo volante. O fato de já estar jogando com transição, ritmo de jogo, fazer 90 minutos, você acha que também pode ser um algo a mais para que dá bobo e possa te escolher para permanecer na equipe contra o Fluminense? Acredito que não seja o que vai definir minha titularidade ou não, mas ajuda sim individualmente em campo. Em Porto Alegre, eu já vivi essa situação de não estar atuando pelo principal, de não estar atuando. E quando entra, não aguentar o ritmo do jogo e sair logo cedo. Em Porto Alegre, eu consegui resistir bastante o ritmo do jogo. Lógico, tem muita diferença de intensidade do transição do aspirantes para a Série A do Brasileirão. E eu consegui resistir bastante, fui até o final, saí nos últimos minutos, porque eu não estava aguentando mais mesmo. Mas acredito que foi um diferencial para mim nessa partida. Se isso vai definir eu ser titular ou não, ainda não sei. Mas ajuda sim, acredito que pode me dar uma vantagem. Ter uma semana para trabalhar com um novo treinador foi fundamental? Claro, claro, fundamental. A gente, desde quando era o Dado Cavalcante, a gente sempre cobrava uma semana cheia, porque a gente pode analisar o adversário melhor, pode trabalhar melhor, pode dar mais uma atenção nas valências físicas. E acredito que a semana cheia ajudou bastante a gente. Nos preparamos bem, temos mais dois dias aí para trabalhar e colocar em campo as ideias do Dabove e poder fazer uma boa partida na segunda-feira. É um período que incomoda a todos? Claro, claro. Incomoda a todo mundo. A gente está incomodado com a situação, está incomodado com... A gente sabe que a nossa meta não é estar lutando para sair do rebaixamento. Nossa meta é lutar ali para ficar na primeira parte da tabela, consequentemente lutar para uma pré-libertadores, libertadores. A gente sabe que nosso elenco pode lutar por isso, sim. A gente tem qualidade no elenco para poder lutar por isso. E todo mundo incomodado e todo mundo totalmente empenhado para poder sair dessa situação. Eu quero convidar você para estar acompanhando o evento Respeite a Minha História, que vai ser realizado amanhã lá no prédio do CEO do Salvador Shopping. Eu não posso garantir a vocês que teremos uma qualidade top, como vocês têm em lives aqui. Vou fazer o meu melhor para poder trazer para vocês uma live de qualidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe nos grupos. Ajude o trabalho da mídia independente ficar cada vez mais forte. Eu espero ver você na live do Respeite a Minha História do Grupo Mais um Bahia, o MUBI. Trazendo uma solução para um novo jeito de fazer oposição à atual gestão que aí está. Lembrando que é um movimento pacífico, que é algo que vai fazer diferença no processo eleitoral do Esporte Clube Bahia daqui a dois anos. Começando agora. Então eu espero que você tenha gostado. deixe o seu like e inscreva-se até amanhã na live. Tamo junto e vamos embora Bahia. Tchau, tchau.